Para conceder o seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho vai exigir que o empregador preencha um formulário na internet. A regra começa a valer em março do ano que vem. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, pelo sistema atual, na hora de comunicar o desligamento de um trabalhador, o empregador precisa preencher em duas vias um formulário que é comprado em papelaria. Uma das vias é enviada ao Ministério do Trabalho e a outra, que é entregue ao trabalhador, serve, por exemplo, para dar entrada no pedido de seguro-desemprego. A partir do dia 31 de março do ano que vem, esses papéis não vão mais ser aceitos e todo o processo deverá ser feito pela internet. O empregador deverá acessar o portal do Ministério do Trabalho, preencher os campos com as informações solicitadas, transmitir os dados para o Ministério do Trabalho e imprimir uma via para o trabalhador. Recebidas essas informações pelo Ministério do Trabalho, elas vão ser repassadas imediatamente para o Sistema Nacional de Emprego. E isso deve tornar mais rápido o atendimento ao trabalhador quando ele for solicitar o seguro-desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, o sistema deve dar mais segurança ao processo porque a certificação digital permite saber quem está transmitindo as informações, o que evita o risco de fraude. O endereço que o empregador vai utilizar para transmitir as informações ao Ministério do Trabalho é o maisemprego.mte.gov.br. Aline.